Conheça o Milionários, novo adversário do Galo, na Libertadores. PVC revelou o atacante que Cudê tentou trazer para o Galo. Cudê apontou três fatores a se evoluir no time do Galo. Jornalista mandou a real sobre vaias na torcida. Esse é o Jogo Rápido. Eu sou o Marco Jeves. E depois da vinheta eu volto para te atualizar sobre o Galo. O Jogo Rápido está no ar. Antes de mais nada, deixe o seu like aqui no vídeo. Se inscreva no canal Bica Galo e ative o sininho de notificações. Lembrando que esse é um vídeo curto, claro e objetivo. Sempre vai ao ar a segunda, sexta-feira, 4 horas da tarde, para te manter bem informado sobre o Galo. Então não esquece aí de deixar o like, beleza? E também segue a gente em todas as redes sociais. Afinal, é notícia 24 horas falando de Galo. Falando em notícia, vamos a elas. O técnico Chachokudê, em entrevista logo após a vitória da classificação do Galo contra o Carabou por 3x1 na última quarta-feira no Mineirão, falou o seguinte sobre três pontos, três fatores que ele acredita que o Atlético precisa evoluir dentro de campo. Achei interessante a abordagem e trago para vocês hoje aqui no Jogo Rápido. Abre aças para o Kudê. Fator 1 Redução da intensidade Abaixamos a intensidade no fim do primeiro tempo, creio que relaxamos um pouco. Aí permitimos que eles se colocassem de volta ao jogo com um 2x1, encerrando o primeiro tempo. Creio que nos colocamos muitas vezes seguidas e perdemos a bola em lugares onde poderíamos ter tido mais facilidade para jogar. Fator 2 Transições defensivas e contra-ataques do adversário O que eu não gostei foi sofrer transições que não havíamos sofrido. No primeiro tempo, foram pelo menos duas ou três, em que salvamos a nossa meta. Não gostei de sofrer porque, normalmente, sofremos muito poucos transições. Sei que vamos corrigir isso e melhorar, mas também vai acontecer. Se você tem muitos jogadores ofensivos, vão te agredir em algum momento, enquanto a sair com o espaço. E o fator 3 Ansiedade Temos também que aprender a controlar melhor nos tempos dessa ansiedade. Creio que muito das perdas de posse de bola estão relacionadas à ansiedade. Isso também vem da torcida. Queremos ir, queremos ir e, por vezes, aceleramos o tempo. É também o que trabalhamos. Tratar de atacar o adversário constantemente, encerrou o teático D. Então, resumindo, ele falou que abaixou a intensidade, que não gostou das transições defensivas, realmente sofreu alguns contra-ataques para o cara bobo e fez o Everson trabalhar, mais uma vez, salvando o Galo aí. E o fator 3 sendo a ansiedade, fato, que alguns jogadores já até comentaram no final do jogo. Então, assim, eu acho que vai se formando um time, vai se formando um elenco, vai se formando uma ideia de jogo, uma nova filosofia. Então, o Kudê não tem vergonha de apontar os erros ou apontar o que pode melhorar dentro do clube. E está legal, concordo com esses três fatores a evoluir no futebol do Galo. Bom, agora é hora de falar da Betano, grande patrocinadora do Atlético e também do canal Bica Galo. Se você quiser ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito na Betano, é só utilizar o meu código BICAGALO, tudo junto com esse código você garante 100% de bônus. A partir de R$20 até R$300, a quantia que você depositar, você ganha mais 100% de bônus. Por exemplo, depositou R$50, ganha mais R$50 de bônus. Depositou R$200, ganha mais R$200 de bônus, só com o código BICAGALO, tudo junto. Lembrando que a Betano, além de futebol, tem vários outros esportes. Tem cassino, carteado, aqueles joguinhos online que a galera adora e ganha uma grana extra. Você quer ganhar sua grana extra, quer apostar com emoção, vai de Betano. Bom, falando no Kudê, o PVC soltou uma bomba, vamos falar assim, que foi justamente sobre um jogador que o Kudê teria pedido para vir para a cidade do Galo. O Kudê que está montando uma filial do Inter 2020 aqui, uma cópia. O sistema tático igual, trouxe o Patrick, trouxe o Edenilson, trouxe o Saravia e, por pouco, um jogador aí que o Atlético tentou trazer também através do Kudê. Então, mais um jogador aí que o Kudê tentou trazer para o Atlético, que seria o 9, provavelmente, do Atlético, o Thiago Galhardo, que foi muito bem no Internacional. Depois o Kudê levou ele para o Celta de Vigo também, jogava com a mesma formação, 4-1-3-2. Então, o PVC revelou que o Atlético tentou trazer o jogador, mas as negociações não avançaram. E aí, eu te pergunto, o Thiago Galhardo seria o 9 que a gente esperaria para definir e resolver a situação do centroavante no Galo? Deixe aí nos comentários. E você, pequeno, médio e grande empreendedor, está procurando um lugar confiável, de boa visibilidade para anunciar, para vender o seu produto, para vender a sua marca? Vem aqui para o Bica Galo. A gente tem pacotes promocionais para todo tipo de negócio. Aqui não é caro para você anunciar. Aqui você tem visibilidade para mais de 100 mil pessoas durante o mês. Temos aqui uma equipe preparada para fazer o design para você, tudo direitinho, os anúncios. A gente faz nas nossas lives, faz os nossos vídeos aqui do Jogo Rápido. Faz também nas nossas redes sociais, arroba canal Bica Galo. Então, se você quer um lugar bacana para anunciar e não quer gastar muito, vem anunciar aqui no canal Bica Galo. Procura a gente nesse número aqui que a gente te informa mais. Bom, o adversário do Atlético está definido na Copa Libertadores. É o Milionários da Colômbia. O Milionários bateu o Universidade Quito por 2x1 de virada ontem no El Campin, lá em Bogotá. O jogo foi às 9 da noite. O Universidade Quito, inclusive, teve um jogador expulso no primeiro tempo, no fim do primeiro tempo, e levou a virada do Milionários, que agora enfrenta o Galo. O primeiro jogo dessa decisão é na próxima quarta-feira, das 9h30 da noite, lá no El Campin. E o Galo decide no dia 15, no Mineirão, também às 9h30, esse jogo aí. Afinal de contas, o Atlético é melhor colocado no ranking da Comebol. E isso o credencia a decidir em casa. Bom, falando um pouquinho do Milionários, fiz uma pequena pesquisa aqui para trazer para você algumas informações. O Milionários hoje é o 57º do ranking da Comebol, ou seja, é o 57º do ranking da Comebol. É o décimo colocado do Colombianão, do campeonato colombiano. Tem três jogos a menos que os adversários, tem duas vitórias e uma derrota. E a melhor participação do Milionários na Copa Libertadores até aqui foi em 73, 74, quando alcançou uma mera segunda fase da competição. Então, na minha opinião, é um adversário que a gente precisa de ficar de olho. O futebol colombiano é um futebol rápido, muito físico. Tem uma torcida muito apaixonada. Tem um estádio ali que bota pressão no adversário. Mas o time do Milionários em si não é uma grande equipe hoje, tá? O craque da equipe, que era o Daniel Ruiz, inclusive saiu, foi contratado pelo Peixe, pelo Santos. E agora o novo destaque do Milionários é o Oscar Cortes, que é 19 anos aí, meia atacante e tudo mais. É o jogador aí que a gente deve pensar em se preocupar. Mas o fato é que o próximo jogo, então, está marcado para a próxima quarta, dia 8, lá na Colômbia. E na próxima, dia 15 de março, decidimos em casa contra o Milionários, beleza? Então, essas são aí as informações do Milionários, o time aí que o Atlético vai enfrentar. E eu queria que você deixasse a sua opinião. Assistiu o jogo de ontem? Se tiver assistido, deixa aí nos comentários o que você viu do Milionários. Se não tiver assistido, deixe a sua opinião. Você acha que é um adversário forte, um adversário fraco? Está satisfeito com ter enfrentado o Milionários? Ou preferia, de repente, ter pego Universidade Católica de Quito? Bom, e aquelas vaias que foram destinadas ao Patrick na última partida contra o Carabobo. Eu protestei contra isso no último jogo rápido, no dia de ontem. E outras pessoas, outros jornalistas, outros youtubers também protestaram. E, particularmente, eu gostei do que falou o Fael Lima no Ateroas Esportes sobre isso. Falou também no Camisa 12. E eu trago pra vocês aqui um trecho do que falou o Fael Lima sobre a torcida do Atlético. Põe na tela aí. Todo atleticano deveria ver esse vídeo. Mas vamos lá. Parte 2 pra contextualizar agora. Eu sou filho de cruzeirense. Nunca tive a mínima intenção de torcer pro lado de lá. Porque desde que eu comecei a acompanhar futebol, eu conheci o atleticano. A massa, a torcida. E ela me fez arrepiar. Gente, quem já arrepiou com a torcida do Galo sabe. Quantas vezes eu não ouviu uma pessoa falando assim. O cachorrado podcast, a Lélia falou, o Ricardo Kerstin, todo mundo. Você entra no Mineirão a primeira vez, você vê aquele gramato. Você vê aquela torcida, aquele negócio pulsando ali. Mexia, viu um negócio dentro de você que você falava. Cara, é isso aqui que eu quero. É desse povo que eu faço parte. E nos piores dias do Galo, velho. Eu saía do estádio e falava assim. Vé, estima uma bosta. Mas essa torcida, ela é foda pra cacete. Essa torcida é muito foda. Agora eu vou explicar o que eu contextualizei aqui. Eu já pipoquei alguma vez aqui no YouTube. Eu acho até que às vezes eu fui injusto com algumas pessoas pelo excesso de críticas. Eu acho que a internet aqui nesse momento, na caixa de comentários, na rede social, é válido você falar, eu não tô gostando da atuação de fulano, eu não tô gostando da atuação de fulano, o juiz apitou, incentiva o próximo jogo, aplaude, vai. Mas com a bola rolando, velho. Vamos pra parte 2. Que torcedor que foi na arquibancada hoje, que ia se arrepiar e falou, pô, essa torcida aqui é foda. Eu já ouvi quantas vezes o jogador do Galo falando assim, velho, olha o que eles cantuiam. Eu arrepiava assim, ó. Vem, 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 vem. Aquilo me arrepiava. Adversário falando que tinha vontade de jogar no Galo com aquela torcida. Mesmo se colocasse o medidor ali e alguns torcedores, do tempo em que ele cantou hoje e do tempo que ele jogou contra o Galo, você pode ter certeza que essa parte que ele só se preocupou em vaiar foi muito maior. Eu sei que eu posso perder seguidor, eu sei que eu posso perder audiência, eu sei que muita gente vai massacrar aqui, mas sinceramente, chega uma hora que eu já não tô nem aí mais, velho. É pelo Galo que eu vim, eu fiz um pacto lá atrás que fosse, que lutar pelo escudo, pela bandeira e pela camisa. O resto, o preço que tivesse que pagar, eu tava disposto a pagar e às vezes esse preço foi grande demais. O Galo tem um patrimônio, não é a Arena MRV, não é CT, não é Labareira, não é Vila Olímpica, não é Sede de Luz, não é nada. O Galo, a torcida dele. Ali em 2006, 2008, a gente não tinha mais nada. Eu sinceramente, achei que o Galo, quando tava em 14ª na Série B, que era dali pra pior, que ia afundar muito mais. Mas o vamos subir Galo, balançando o Mineirão ali, meu irmão, aquele ali ninguém tirava de nós não. Não tinha administração ruim, não tinha nada que tirava aquilo ali da gente. O meu orgulho de ser atleticano e fazer parte de uma torcida foda, isso sempre aconteceu, independente do ano da divisão da administração. O torcedor atleticano precisa repensar a forma como ele tá na arquibancada. Não tô falando pra passar pano pra administração, não tô falando pra voltar àquele tempo que a gente aceitava tudo, nada disso. Mas quando o medidor do estádio, não vale pra todo mundo, não importa a defesa, ah, isso que todo mundo tava no estádio. Quando o medidor do cara que mais prejudicou o time dentro do estádio, esse ranking dele é muito maior em relação ao que ele apoiou, o que ele empurrou, uma preguicinha até de levantar o braço pra fazer uma ola. Na moral, velho, eu prefiro jogar às vezes até com o estádio um pouco mais vazio. Por isso que eu gosto de clássico 10%. Vai xinita, vai, cara, vamos cantar, vamos fazer valer aqui, que a gente canta mais alto que esse lado, ele sempre cantou. Resultado? Depois eu confiro, depois eu escuto na TV, eu fico sabendo quando ficou o jogo, quem jogou bem, que território nosso, vamos fazer valer em nosso território. Na moral, galera, coloca a cabeça no travesseiro e repensa. Vê o vídeo que eu postei no último fim de semana ali, quando o Bandeirão levantou ali, que estava o setor laranja pulando, mas o resto do estádio assistindo, filmando ali. Eu estava filmando também, eu falei, meu trabalho nos últimos 14 anos é comunicar, registrar e espalhar o vídeo pelo mundo. Compara, compara o comportamento. E não é guerra que eu estou comprando, não. É pelo bem da torcida também que eu estou falando, galera, vamos repensar, vamos repensar qual é a raiz. Nunca perca as suas raízes. Isso vale pra você e vale pra essa torcida também. Bora falar sobre Galho e Carabobo pela Copa Libertadores. Pois é, o recado está dado. Eu falei ontem, a gente que esteve aí no Mineirão desde a década de 90, no Mineirão antigo, apoiando jogadores ali, times muito ruins, administrações ruins, técnicos ruins, mas sempre com orgulho da nossa torcida, sempre reverberando o hino, cantando. Inclusive, tem um vídeo aí também do Atlético, quando o Atlético foi rebaixado, o show que a arquibancada deu, mostrando o que é o sentimento de ser atleticano. Então, parabéns ao Files Link, corrobora com a nossa opinião aqui e também fala da torcida. Bom, galera, esse foi o jogo rápido de hoje. Eu te agradeço pela audiência. Não esquece de deixar o like. Amanhã, o Galo enfrenta o Democrata de Bernadou Valadares, 4h30 da tarde, lá no Mamu de Abas, provavelmente com o time reserva, tá? Vou ficando por aqui. Uma ótima sexta para você. Eu sou Marco Jeves. Eu fui.